Olá, bem-vindo ao canal EconoMirna. E hoje, finalmente, eu vou falar de um cartãozinho que muita gente está me pedindo que se chama BBB Visa. Brazilian Business Bank. Que chique, gente. Antes de começar este maravilhoso vídeo sobre este cartão fenomenal, Julietinha está aqui para lembrar você de se inscrever neste canal, deixa o like para a gente, viu? Compartilha este vídeo para que muitas pessoas saibam do que realmente se trata este cartãozinho. E não vá lá correndo para fazer ele desesperado sem saber as reais tarifas, ok? Ajuda a gente. Compartilha este vídeo, viu? Por favor. Está circulando aí na mídia uma notícia que deixou muita gente estasiado. Vou ler aqui para vocês. Visa lança cartão BBB sem consulta ao SPC Serasa e já ultrapassa no Bank Digital. Pronto. Aí você acende aquela luz no final do túnel. Você vai lá correndo para fazer este cartão sem entender do que se trata. Você vai ver o que você acabou de fazer. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, gente. Cartão pré-pago não tem consulta ao SPC Serasa, senão seria o fim deste mudo também, né? E fala que já ultrapassou no Bank Digital. Não tem como comparar maçã com banana. Cartão de crédito e cartão pré-pago, gente. São coisas totalmente diferentes. Vamos agora falar deste querido cartãozinho. É o seguinte. É uma conta digital mais este cartão BBB Visa, que é um cartão pré-pago, ok? Então esses são serviços. Conta digital mais o cartão pré-pago. Você faz a solicitação online do cartãozinho. É muito prático, muito rápido. Você vai baixar o app e controlar tudo pelo seu aplicativo. No aplicativo você consegue fazer transferências, consegue fazer pagamentos de conta e com um cartãozinho você também consegue fazer saques em bancos 24 horas. Bem cômodo até o momento que eu começar a te falar das tarifas. Mirna, eu não consigo nenhum cartão. Eu quero tentar esse cartão de qualquer jeito. Me ajuda. Então qualquer pessoa maior de 18 anos é só ir lá preencher e solicitar o cartãozinho, viu? Só não vai achando que é de graça, porque não é. No momento que você solicitar o seu cartãozinho for aprovado, você receberá um presente, um boletinho para pagar de 34,90. Só assim o seu cartãozinho lindo BBB Visa será emitido. Se segura se você não está sentado, porque é igual a esse. Eu nunca vi. A adesão do cartão, você já sabe, 34,90. Mensalidade? Tem? Tem mensalidade, sim. 7 reais por mês. Mirna, você disse que é uma conta digital também, não disse? Disse. Então dá para fazer doc e TED para outros bancos? Dá sim. Só que quanto custa 9,80 por doc ou TED que você fizer? Que facada, gente. E saque? Mirna, você falou que pode sacar no banco 24 horas. Pode, você deve sacar. Não, você não deve sacar, porque custa 9,25 reais o saque. Mirna, geração de boletos? 3 reais por boleto. Valor da recarga? 3,25 reais. Perdi o cartão, preciso da segunda via? 25 reais. Sensacional esse cartão. Presta bem atenção neste vídeo para você não sair correndo para fazer um cartão que você acha que é crédito, mas na verdade não é crédito. é um cartão que você precisa recarregar para usá-lo e ainda ser extremamente tarifado, gente. E o atendimento, gente. Eu não costumo falar de atendimento de nenhum cartão aqui no canal, mas do BBB Visa se superou. É o seguinte, eu tentei mandar mensagem para eles pelo Facebook para tirar minhas dúvidas, tentei mandar mensagem no e-mail, tentei ligar, liguei várias vezes, ninguém me atendeu naquele número que está disponível no site, ou seja, o atendimento já começa péssimo. Então imagina como será depois que você adquirir esse cartão. Boa sorte. Se você possuísse cartãozinho BBB Visa, compartilha aqui com a gente. Fala se gosta, se não gosta, ponto positivo, ponto negativo, porque eu não tive coragem de fazer um para mim, pagar 34,90 esse cartão chegar na minha casa. No way, jamais. Antes de acabar este vídeo, Julieta está aqui para lembrar você de se inscrever neste canal, deixar o like para a gente e compartilhar este vídeo, porque tem muita gente fazendo este cartão sem saber o que está fazendo da vida, ok? Mais uma coisa e ia me esquecendo, para você se cadastrar na minha lista VIP e receber semanalmente as minhas dicas, olha que coisa maravilhosa, é só você ir na descrição deste vídeo, clicar no link e se inscrever easy, easy, easy. Toda semana você vai estar lá recebendo dicas no seu e-mail, eu estarei por lá batendo papo com você. Um beijo para cada um de vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!